eu vim aqui para fazer mais um vídeo para vocês e aí pessoal tudo bem com vocês aqui ó estou aqui hoje para fazer mais uma pescaria bacana para mostrar para vocês estou acompanhado também pelo meu esposo marcelo silva pesca a nós aqui show de bola tudo bem né pessoal aqui ó eu tô aqui ajeitando o murinete aqui também tá ventando muito pessoal eu não sei porquê mas o clima aqui também mudado para chuva e tá ventando bastante não é muito bom mas vamos ver se sai alguma coisa aqui é só mostrar vocês aí no canal Maria Guiar Variedade é isso aí pessoal vamos ajeitar aqui pessoal estamos voltando aí é isso aí daqui a pouco a gente volta pessoal Uhul eu vou chegando pessoal eu tô chegando E aí E aí E aí pessoal ó aí ó ó lá pegou um caboz caboz ele é o caboz pessoal mas é conhecido aqui como tomba morro ó é cascudinho bonito hein cascudinho tem uns que chamam ele de quebra faca pessoal ele é bem duro ele é duro, ele é cascudo vamos tirar aqui é um cascudo que não é cascudo que os peixes é cascudo é cabose sai você faz assim, você regaça regaça não o couro dele é duro pessoal aí ó dá aí a vara para você mostrar para o pessoal segura direito aí pessoal aí ó show de bola pessoal esse peixe é muito bonito está lindo o neném vai voltar para a água de novo soltei lá pessoal foi embora pessoal show de bola pessoal já saiu o primeirinho aí acompanha aí pessoal acompanha aí que eu acho que vai sair mais está ventando muito pessoal está atrapalhando um pouco mas já deu o cabozinho pegou chegando e eu peguei pegando eu peguei pegando peguei uma traíra olê olê peguei uma traíra olê 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 olá peguei 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 pegando e quase que furou o olho mas não furou entendeu no problema não já tirei tirei tão rápido Eu tirei ela tão rápido, pessoal, do anzol. Olha o que vocês vêm. Que linda, 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 linda. Linda, linda, lindona essa traíra. Vou soltar ela, pessoal. Vou soltar essa traíra. Vamos embora. Fundou, fundou. Fundou a boinha. Fundou a boinha. Meu Deus. Trava o urinê. Puxa, puxa que afundou a boinha. Ela afundou, afundou. Fundou a boinha, pode puxar. Pegou, pessoal. Pegou, pegou. Ali, ele pegou. Ali, pessoal. Pegou ali. Tilápia, pessoal. Parece que é tilápia. Tilápia, é tilápia. Tilápia, tudo. Tilápia, ali. Vai. É, pessoal. Show de boi. Segui, pessoal. Traz ela para mostrar um pouco. Não, não. Puxa, puxa. Olha. Olha lá, pessoal. Olha o tamanho, pessoal. Tilápia, olé. Olha que coisa bonita. Olé, olé. Isso aí, pessoal. É, pessoal. Eu peguei. Deixa eu tirar ela para você. Eu tenho sorte de pescar, né? Peraí, peraí. Segurei, segurei. Meu Deus do céu. Mas que linda, 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 linda. Linda, lindona. Linda, lindona. É, é satilápia. Uh, 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 uh. É, pessoal. Está toda arrepiada. Arrepia. Está ventando demais, pessoal. Está ventando. Deixa eu tirar aqui. Eu estou pegando. Calma aí. Está ventando. Eu estou pegando. É uma bichinha. Ela é linda demais. Calma aí. Isso aqui não é ela, meu Deus. Isso mesmo? Isso é dela mesmo. Aí, olha. Mostra para o pessoal. Aí, pessoal. Olha que linda. Isso aí, pessoal. Passando na tela para mostrar meus amigos e minhas amigas. Esse lábio é top, pessoal. É, pessoal. É isso aí, pessoal. Show de bola. Você que não é inscrito ainda, pessoal, no canal Maria Guia Variedade, se inscreve aí. É, pessoal. E vai lá conhecer meu canal também. Me ajuda. Marcelo Silva Pesca. Bora lá. É. E nós ajudamos vocês também, pessoal. Show de bola, hein? Olha aqui, olha. É isso aí, olha. Eu quero esse pessoal te lá para todos que estão me acompanhando. É isso aí, pessoal. Eu vou virar a câmera aqui e vou mostrar ela soltando ela para vocês verem aí, hein? Ela é linda demais. Aí, pessoal. Vai soltar ela aqui, olha. Vou soltar, pessoal. Solta ela para mostrar. Vou soltar. E aí, olha lá. Ui. Não vou lá, não. Eu acho que é uma chuva. Eu não quero levar você, não, bobo. Aí, vai embora. Vai, vai. Vai embora. Show de bola, pessoal. Deixa eu ver lá. Olha lá, meu bem. Olha lá, meu bem. A boinha de lá. O que? O murinete de lá. O murinete de lá. Pega lá. Pega lá. Aquela ali? É. Pega lá. Pega lá. Pode você ver? Eu estou pegando. Foi a boinha embora. Foi a boinha embora. Foi a boinha embora. Deixa eu pegar o celular para filmar. Pera aí, pessoal. Vou mostrar vocês ali. Pera aí. Está pegando de novo, pessoal. Está pegando. Olha lá, pessoal. Olha a boinha, pessoal. Olha lá, ó. Olha lá a boinha, ó. Sumiu a boinha. É grande, hein? É grande, hein? Show de bola. Traz ela, traz ela. Está filmando. Olha. Que coisa linda. Olha o bocão dela. Olha aí, pessoal. Que coisa top, pessoal. Peguei mais uma tilápia. Que luxo. Olha lá. Eu peguei. Eu estou com medo dos espinhos. Pera aí, pera aí que eu vou pôr o celular no tripé, pessoal. Calma aí. Dá. Está até claro. Aí, pessoal. Essa está linda. Deixa eu pegar aqui. Essa. Deixa eu pegar na boca dela. Deixa eu pegar aqui porque está com medo de espinha. Pera aí. Segura o negócio agora aí. Segura aí. Deixa eu tirar o anzol aqui. Pera aí. Peguei. Top demais, pessoal. Peguei, peguei, peguei. Pera aí, pera aí, pera aí. Pera aí que prendeu o anzol aqui. Deixa eu mudar aqui. Tirar o anzol. É. Segura agora. E aí, pessoal. Teve pessoas que me perguntaram, pessoal. Teve pessoas que me perguntaram se isso aqui machuca eles. Isso aqui é apropriado de segurar eles. É apropriado para segurar o peixe. Não machuca. Olha, que tilata bonito. Não machuca peixe. Deixa eu tirar o molinhão aqui. É, que coisa linda, gente. Olha aí, pessoal. Linda. Show de bola. Linda demais. Linda demais. É, só tilata. É, mulher que pesca, hein. Top demais. Eu tenho sorte, pessoal, de pegar peixe. Show de bola. Show de bola. Linda. Vamos fazer uma foto aqui. Vamos fazer. Mostra ela aí. Vamos fazer uma foto. Mostra ela direita. Você está tão bonita. É, até que... Abrindo a boca. Sim, põe ela mais em pé. Tadinho. Não está para chicanear, não? Tá, não. Mostra ela direitinho agora. E aí, pessoal. Olha nós aí. A gente lá põe, né, linda? Bora lá soltar ela agora para o povo ver, hein. Pera aí que eu vou virar a câmera aqui, pessoal. Vamos soltar para a vida. Deixa eu ir embora de novo para a vida, neném. Que vai. Vamos embora para a vida. Vai. 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 Foi embora. Top demais, pessoal. Isso aí, pessoal. Muito bom pegar tilátia, viu, pessoal? Pegar traíra, pegar peixe. É bom demais. Ai, 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 ai. Esse murinete, ai, 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 aí que eu vou mostrar pessoal lá pessoal alá pessoal alá pessoal e aí pessoal peguei de molinete de novo pessoal ó molinete fica mocinha o rapazinho lindona demais muito top muito top essa tilápia é pessoal arrepiando jogou água cá em mim jogou água no meu óculos aí ó aí pessoal calma aí que eu vou virar a câmera aqui calma aí vou machucar deixa eu beber meu café primeiro um cafézinho bom deixa eu tirar ela calma aí é só na beiradinha da boca para não machucar ela pessoal a gente coloca mais um pouquinho escapulir apropriado para pegar só na beirada da boca mais um pouquinho escapulir pega aí para você mostrar pessoal chucha o dedo aqui ó mais um pouquinho ela ia escapulir e nós a gente não ia mostrar para vocês tava segura só na beirinha pessoal lindeza aí ó lindeza de bola isso aí pessoal canal maria guiar variedades e marcelo silva pesca vai lá no marcelo silva pesca tem um canal bacana deixa o seu comentário lá se inscreve é isso aí solta ela lá pessoal ver solta lá vai para a vida foi bom show de bola isso aí pessoal vamos continuar aqui vamos ver se sai mais alguma coisa a ventania diminuiu pessoal é já tá melhor mas só que tem uma coisa também já tá quase quase escurecendo já pessoal conversar mais alguma coisa aqui para mostrar vocês acompanha é isso aí é isso aí é isso aí eu peguei pegando chegou chegando eu peguei pegando ó ó é que linda lá pela sabe por que que é bom que ela escapuliu não precisa de eu tirar no anzol olha que linda pessoal olha linda essa traída linda linda lindona linda dá para crescer pessoal olha aí pessoal vai embora traíra vai embora traíra vai embora ali pessoal meu esposo pegou meu esposo está pegando você vê Marcelo está filmando até que enfim meu esposo está pegando meu esposo não podia ser sua mulher pegar não ficou com ciúme de mim está pegando o atilata aqui olha bacana olha maravilha nossa grande coisa linda pessoal o que vocês veem pessoal aí pessoal para vocês que acompanham o canal Maria Guiar variedade É, Marcelo, você está com sozinha, né? Olha aí, pessoal. Olha que tamanho que o Marcelo tem, pessoal. Olha aí. Show de bola. Repiou bonita, hein? Top, hein, meu bem? Bonita, né? Isso aí, pessoal. Linda. Acompanha aí. Essa também é linda também. Vamos fazer a soltura da bichinha. Vamos fazer a soltura da bichinha. Essa também está linda. Show de bola, pessoal. É, Marcelo. Aí, pessoal, ó. Aí, ó. A Brutona. Vai soltar. A mulher vai soltar ela, pessoal. É, eu? É. Segura aqui que eu vou virar a câmera para eles ir soltando. Vai soltar a bichinha. Segura, segura. 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 Vou virar a câmera aqui, pessoal. Não tem medo de despertar, meu Deus. Vai na turina. Vai lá, solta a bichinha. Aê! Show de bola, pessoal. Show de bola, pessoal. Tchau. É isso aí, pessoal. É, pessoal. O vídeo é esse aí. Nós vamos encerrar esse vídeo. E eu peço vocês que continuam se inscrevendo no meu canal. Continuam dando aquele joinha maravilhoso. Continuam me dando apoio. Continuam assistindo, né? Meus vídeos. Continuam se inscrevendo. É, meu Deus do céu. Continuam, pessoal. Porque eu vou mandar uma abração para vocês. Todos, pessoal. Isso aí. Um abração. Um abração. Vocês, pessoal. Ó, mora aqui dentro do meu coração. Todos vocês. Todos, todos, todos. Moça linda, hein? Mora dentro do meu coração. Eu amo vocês, pessoal. De coração. Abração. Um abração. Valeu, pessoal. Abração apertado mesmo. Fica com Deus. Tchau, tchau, tchau. E se inscreva lá no Marcelo Silva Pesca. Se inscreva no Marcelo Silva Pesca. E de Maria Guiar Variedade. Valeu, pessoal. Fica com Deus. Ui, que sorte que eu caí. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.